Bom dia Luiz Fortes, bom dia você ligado no Balanço Geral, no quadro Balanço Esportivo. Luiz acabou a Copa São Paulo para o futebol piauiense. A equipe de autos perdeu pelo placar de 2x1 para o Rondonópolis. E o River caiu de 4 para a equipe do Araxá de Minas Gerais. Jogo que vamos conferir agora. O jogo de despedida do futebol piauiense na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Mas a esperança estava no River Atlético Clube, já que a equipe de autos não tinha mais esperanças. O River entrou em campo com muita confiança. Mas quem mandou no jogo mesmo foi a equipe do Araxá. E logo aos 29 minutos do primeiro tempo, Daniel faz 1x0 para o time mineiro. O segundo tempo, o River não viu a cor da bola e quem dominou toda a partida, mais uma vez, foi a equipe do Araxá de Minas Gerais. O segundo gol veio logo aos 4 minutos do segundo tempo. Edinaldo faz 2x0. Com mais volume de bola em campo, não demorou para o terceiro gol sair. E aos 26 minutos, Lennon faz 3x0. E para fechar de vez a goleada, O quarto gol veio através de David, aos 36 minutos do segundo tempo. O Araxá vai pintar o quarto gol, um gol lá. Placar final, Araxá 4, River 0. Agora, a diretoria do River já planeja a temporada de 2016 para a Copa São Paulo de 2017. A Copa São Paulo acaba para nós agora, mas o trabalho dentro do River continua. Nós esperamos conseguir novamente, esse ano, nas competições estaduais, o acesso novamente à Copa São Paulo. E quem sabe, no ano que vem, poder fazer uma campanha melhor. E quem sabe, buscar uma classificação, almejar uma posição melhor, que é o que nosso estado vem buscando há muito tempo. 4x0 foi o placar final, a diretoria não gostou. Um outro planejamento vai ser feito para essa temporada de 2016. E ontem mesmo, a equipe do River já embarcou com destina Terezina. A delegação deve chegar no sábado e aí começar um novo trabalho, já visando o Campeonato Piauíense e a Copa São Paulo de 2017. E o nosso trabalho no esportes aqui em São Paulo fica por aqui. Claro, não deu positivo para o futebol piauíense, retornamos. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira aí nos estúdios do Balanço Geral. Eu trabalhei aqui em São Paulo, em Bragança Paulista, com apoio técnico e imagens de Paulo Silva, de Bragança Paulista, para o Balanço Esportivo, repórter Sidney Santos.